na PF do presidente Lula. Olha aí, Ari. Flávio Dino diz que Lula nunca pediu nada para a Polícia Federal, nem para investigar, nem para não investigar. Aniele. É isso, foi uma fala que chamou a atenção aqui durante essa coletiva, Amadeu, porque o ministro da Justiça negou qualquer interferência política na Polícia Federal. A acusação que foi feita pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que disse que estava sendo perseguido por conta dessas últimas operações, que miram exatamente o clã Bolsonaro. Flávio Dino disse que as investigações que estão sendo realizadas agora, na verdade, se baseiam em denúncias que foram feitas há três anos e que a Polícia Federal não faz espetáculo. Vamos ver. Mas eu afirmo cabalmente que nesses 13 meses o presidente da República não me pediu nada. Nada. Nem para investigar, nem para deixar de investigar. Nenhum ministro de Estado, nenhum, se dirigiu a mim para pedir qualquer coisa. Nunca. Houve interferência de autoridade de governo na autonomia técnica da Polícia Federal. E vejam, os senhores e as senhoras não sabem o nome do delegado ou da delegada que preside o caso Marietta. As senhoras e os senhores não sabem o nome do delegado que preside a investigação da BIM. E eu também não sei. Porque jamais reuni com um delegado que preside o inquérito. Então, isso é falso. Absolutamente falso. Olha, Amadeu, complemento também que ele contextualizou sua fala falando que a Polícia Federal sente indícios, trabalha com provas e quem autoriza esses mandatos de busca e apreensão é o Poder Judiciário. E ele falou que não disse, a Polícia Federal, por exemplo, nem para investigar e nem para prevaricar. Muito bem. Vamos agora ao pacote Flávio Dino aqui com os nossos jogadores. Mas, antes, Nájila, coloca aí no Instagram Meio Norte, no Instagram Meio Norte, tem uma fala do ministro, né? Flávio Dino, ex-ministro e futuro ministro, ex-ministro da Justiça, futuro ministro do Supremo, assim, passando o ministério, o gabinete para o Lewandowski. É curto. Vamos ver aí. Aldo, começo. Para o meu sucessor, o ministro Lewandowski, a quem desejo sorte, sucesso e proteção de dentro. Estou aqui nessa janela que é muito especial na minha vida, integra um pouco a história do Brasil, porque foi daqui que, quando fui chamado, coordenei o enfrentamento ao 8 de janeiro. E, portanto, é uma paisagem que faz parte das minhas lembranças para sempre. E estou aqui também olhando o Senado. Vou ter a alegria, em razão da generosidade do povo do Maranhão de passar o período lá no Senado, apresentando projetos de lei. Daqui a dois dias no Senado, vou trabalhar ali, já trabalhei na Câmara. Logo atrás, lá no fundo, vocês veem o Supremo, onde eu vou passar alguns anos enquanto Deus me der vida e saúde. E essa mensagem é apenas para agradecer, agradecer muito a confiança de todos vocês, o carinho, as orações, o pensamento positivo. Muito obrigado. Continuamos juntos. Então, está no Instagram, meu norte, é a mensagem de Flávio Dino. E agora, bem, falamos de muitos temas aqui. A Raniele trouxe. Por favor, eu vou começar com você, Apoliano. Você quer falar de quais dos temas? Armas, prestação de contas, interferência em PF? Eu acho que eu vou trazer um tema que os petistas estão tendo que rebater no dia de hoje, que é justamente aquele relatório da transparência internacional, que tem um pouco a ver com o índice de percepção de corrupção no Brasil e também com a indicação do próprio Flávio Dino, a indicação dos União Supremo Tribunal Federal, porque a entidade que, por um lado, é vista pelos petistas como ali um órgão de recado de ideias lavajatistas, é questionado, o próprio ministro Gilmar Mendes questionou a eficácia desse relatório, a robustez dele, porque é baseado em percepção, mas o fato é que o relatório vem no dia de hoje e o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula e os aliados estão tendo que se explicar diante dessa indicação, que é da RealPolitik, e a questão de você colocar aliados políticos em cargos como a Suprema Corte, mas que eu, pessoalmente, sou contra, eu acho que o ministro do Supremo Tribunal Federal tinha que ter mandato, eu acho que o fato de vir uma indicação do executivo não aqui atacando especificamente indivíduos, mas eu acho que não deixa o processo tão eficaz como ele poderia ser, e um problema, como eu disse hoje, para os petistas estarem respondendo nas redes sociais esse relatório. Pois não, Franci? Amadeu, eu vou destacar essa queda nos homicídios, nas mortes violentas no Brasil, porque lembrando que essa comparação, quando se faz ali um retrospecto, em 2022, ainda havia ali tímido, mas havia ali um nível ainda de medidas de isolamento social, as pessoas saíam menos na rua por conta da pandemia da Covid-19, fevereiro de 2022 foi, inclusive, o pior mês em infecções da Covid-19, já em 2023, não, já estava tudo liberado no Brasil, e mesmo assim, houve uma queda nessas mortes violentas no país, e também desmistifica aquela efetividade de uma política extremamente armamentista, porque assim que Lula assumiu, ele derrubou uma série de decretos que facilitava o acesso à aquisição de armas no nosso país, mas mesmo assim o resultado foi extremamente positivo, porque por mais que a queda tenha sido tímida, no comparativo com o cenário do ano de 2022, esses dados se tornam ainda mais relevantes, Amadeu. Pois não, Marta? É isso, Amadeu, eu acho que, no geral, o Dino, ele fez uma grande gestão, fez um grande trabalho na segurança pública, foi um período curto, digamos assim, não deu para fazer tanta coisa, mas pelos números, pelos dados que a Ranieri trouxe, a gente pôde perceber uma diferença, uma diferença de um mandato onde há, onde existia uma política pública de segurança pública, um projeto de segurança nacional, que não era desenvolvido, que não foi desenvolvido em outros tempos. Eu acho que um dos marcos da gestão Dino na segurança foi a questão do armamento, né? Ele acabou com aquele libero geral colocado ali pelo ex-presidente, que eu acho que essa é a principal diferença, a principal marca, porque no governo anterior a gente não via uma política pública, um projeto de segurança pública nacional, muito pelo contrário, o ex-presidente defendia que cada um fique aí com suas armas e se virem, né? Um projeto nacional, um projeto maior, um projeto mais amplo, com uso de inteligência mais elaborado, não havia. Então, eu acho que essa é a principal diferença. De um lado, a gente vê um projeto, uma ideia. Do outro, a gente via as coisas, assim, bagunçadas, né? Que de qualquer forma. Acho que Dino, ele deixa essa marca aí no Ministério, apesar de pouco tempo. Oi, não, Ari? Eu quero pegar uma ação da gestão de Flávio Dino que vai causar um impacto muito grande neste ano de 2024 e a partir desse ano. Considero, assim, fazendo uma comparação, foi o PIX da gestão do Flávio Dino, que é a criação do aplicativo celular seguro. Porque no Brasil, anualmente, mais de um milhão de celulares são furtados e roubados. E quando o Ricardo Capelli lançou o aplicativo, em dezembro, né? Ele disse, olha, as operadoras se comprometeram de até o dia 9 de fevereiro, que é próxima sexta-feira, véspera do carnaval, o celular que for furtado ou roubado será imediatamente bloqueado. Então, é uma medida de impacto prático na nossa vida. Eu tenho o celular furtado na próxima sexta-feira. Eu baixei o aplicativo do meu celular, eu coloco lá o e-mail e a operadora bloqueia na hora. É uma coisa simples, relativamente simples, mas que vai provocar um impacto positivo muito grande. Então, quero destacar, inclusive, porque está em sintonia com a gestão do governador Rafael Fonteles, não por acaso, o secretário estadual de Segurança Pública, Chico Lucas, tem sido destaque nacional. E aí E aí E aí